Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Dr. Pedro Nuno Santos, antes de mais queria cumprimentá-lo, dizer-lhe que é um gosto voltar a revê-lo na 6ª Comissão Parlamentar e seguramente que nos voltaremos a rever em breve na Comissão de Inquérito. Dr. Pedro Nuno Santos, duas questões. A primeira, no dia 12 de novembro de 2015, quando o 29º Governo concluiu o processo de previsão da TAP, eu não tenho a menor dúvida que foi no seguimento de um longo processo e que demorou-se seguramente muitos meses. No entanto, também não há dúvida que o culminou num momento em que já o próprio Governo, todos os seus governantes e todo o povo português sabia que aquele Governo não se ia manter em funções. Isso era claro e evidente porque poucas horas antes desse momento da privatização da companhia foi, nesta mesma Assembleia, aprovada uma moção de rejeição ao 20º Governo. E, portanto, é estranho que tenha havido tanta, tanta, tanta pressa imprivatizar uma companhia no momento em que já sabia que aquele Governo não iria continuar em funções. Pelo que a primeira pergunta que lhe deixo é, se mediante esta pressa, se mediante o facto de o 20º Governo não ir continuar em funções e todo o país saber que havia uma maioria de esquerda que tinha uma opinião completamente distinta porque ela estava clara nos programas eleitorais, se toda esta pressa não lhe causa alguma estranheza. Segundo ponto. Também no dia 12 de novembro de 2015, naquela pressa de assinar documentos, foi também assinada a famosa Carta de Conforto, uma minuta de uma Carta de Conforto emitida pela Par Pública, que serviu de base, seguramente, às comunicações que foram efetuadas aos bancos. E essa Carta de Conforto foi assinada pelo Secretário de Estado da Altura, Eng. Miguel Pinto Luz, que, perguntado por mim nesta mesma comissão se tinha assinado ou se conhecia alguma Carta de Conforto, disse-me com algum desconforto o que vou citar. A Carta de Conforto desconheço. Acho que absolutamente não existiu. Fecho aspas e termino a citação. A Carta de Conforto foi assinada pelo próprio e foi, seguramente, enviada pela Par Pública aos bancos. E esta Carta de Conforto garantia toda a dívida da TAP, que era de cerca de 615 milhões de euros, mas mais, toda a dívida da TAP na altura e toda a dívida que vinha a ser contraída para o futuro. E diz assim o relatório do Tribunal de Contas no seu ponto 67. E vou ler. E para concluir, Sr. Presidente. A assunção pelo Estado de responsabilidade pela dívida financeira da TAP investe-o, objetivamente, numa posição materialmente similar à qualidade de acionista único. Fecho aspas e termino a citação. Quero isto dizer que o Estado assumia por completo toda a dívida existente e toda a dívida futura. Aquilo que lhe pergunto, Sr. Dr. Pedro Nuno Santos, é se acha que sem estas cartas de conforto, se o processo de privatização também tinha sido culminado daquela forma. Muito obrigado.